Na manhã desta terça-feira, 14 de agosto, aconteceu a quarta reunião do Núcleo Têxtil da Associação Empresarial de Gaspar, a ASSIG. O evento reuniu empresários da indústria têxtil do município para debater e sanar dúvidas a respeito do Imposto sobre Serviço, o ISS. Beatriz é consultora de núcleos da ASSIG e fala sobre o propósito de reunir essa parcela da classe empresarial. Praticamente mais de 80% da cidade é área têxtil, então a gente pensou por que não montar um núcleo têxtil e fortalecer ainda mais essa área, esse setor. A gente sempre tentou botar para eles que é uma união, que é uma ajuda, um ajudar o outro, que isso não vai trazer concorrência para eles e sim fortalecimento para a empresa dele e crescimento. Crescimento tanto pessoal quanto profissional para eles, que capacitação e conhecimento nunca é demais, é sempre o melhor para eles, digamos assim. Há dois meses, o núcleo reúne os empresários para debates sobre assuntos pertinentes ao segmento têxtil. Esse encontro serviu para tirar dúvidas sobre a cobrança do ISS e sobre o pedido de isenção do mesmo. Hoje a gente tratou sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que hoje eles brigam muito com isso porque é um imposto um pouco alto, né? E a intenção do grupo é fortalecer essa área, enfim, e jogar isso para fora mesmo, eles têm a intenção mesmo de ir para fora, né? De levar esse grupo para fora. E a gente já fez o planejamento deles também, onde eles tratam os objetivos em comum, trazer capacitação sobre alguma área que eles estão necessitando. Um exemplo, a área de corte, né? Uma empresa tem uma modalidade que funciona muito bem para ela. Então, por que ela não passar essa experiência para as outras empresas, como ela fez, como ela buscou isso, né? Até fazer um treinamento interno mesmo entre eles, sabe? Trazer alguém da empresa, vir na reunião e dar esse treinamento dentro da reunião. Ou até trazer alguém de fora, de alguma instituição mesmo, né? O encontro contou com o apoio do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas de Blumenau e Região, o SESCOM. Uma vez que municípios como Blumenau, Indaial, Pomerode, municípios que têm uma característica muito parecida com a nossa, que é uma vinculação muito forte com o setor têxtil e que, por fim, hoje, já tem essa questão plenamente resolvida, né? Não tendo esse encargo adicional do ISS. O SESCOM está junto nesse assunto, está presente. Em março, nós protocolamos esse documento com o prefeito, um documento, inclusive, feito pelo Sintex, mas ainda aguardamos essa situação. Então, o núcleo nos chamou aqui para fazer um esclarecimento sobre isso e, a partir daí, então, o núcleo também passa a ser, né? Um elemento de ação em cima desse assunto junto ao Executivo Municipal. Charles é empresário e participou da reunião. Ele afirma que é preciso que a classe se une em busca dos resultados positivos. Nós percebemos que falta um pouco de união dessa classe. Nós temos uma força muito grande, uma representatividade muito grande, mas nós precisamos nos unir para conseguir atingir os resultados que nós gostaríamos que fossem atingidos. Os empresários que participaram apoiam a iniciativa da entidade com relação à criação do núcleo têxtil. Se pensa muito em termos de mudar a carga tributária a nível federal e eu acho que essa é uma iniciativa que pode ser resolvida em casa, no município. Então, acho que por isso é importante todos os empresários, as facções, realmente se enganjarem nesse processo para que possamos ter força e conseguir realmente convencer o prefeito para diminuir ou eliminar esse tributo que faz parte, que acaba dificultando o nosso trabalho no dia a dia. Parabenizar o Grupo Assig pela iniciativa de formar esse grupo, acho que é de grande importância para os empresários e para a Prefeitura de Gaspar também, para ter uma competitividade justa com os empresários e fortalecendo a arrecadação do nosso município e o crescimento. Quem tem que fazer isso é o empresário, o empresário tem que buscar o seu direito, o empresário não pode ser bitributado, então a hora que nós vamos lá falar para o Poder Executivo que está tendo bitributação, ele logo vem com, olha, o empresário não está reclamando, porque o empresário vai reclamar para nós, então hoje a gente quer que o empresário saia em busca dos seus direitos. A próxima reunião do Núcleo Têxtil será realizada no dia 21 de agosto, às 7h45 da manhã, na sala de reuniões da Assig. Então quem quiser estar comparecendo, que seja contador ou enfim, que é um assunto disso, vai ser sobre o ISS, onde a gente vai estar entregando um documento formal para o prefeito da cidade.